Eu quero convidá-los a irem comigo para o livro de Salmos, capítulo 1. O livro dos Salmos, capítulo 1, é um texto muito conhecido, e eu sei que talvez, eu o tenho decorado, por exemplo, e eu imagino que os irmãos também, se não o decoraram, já ouviram o pastor Thomas, acho que já deve ter pregado nesse texto, o pastor Marcos também, mas eu imagino que a palavra do Senhor, ela é sempre inexaurível. Por mais que a gente estude, estude, estude a palavra de Deus, nós nunca vamos chegar a dizer, olha, eu descobri tudo. Mesmo num texto como este, que consta apenas de seis versículos. Então, eu quero olhar para esse texto, e o título que eu daria para este sermão, é o homem bem-aventurado, já está aí bem explícito no texto. Mas nós poderíamos também falar deste texto como os dois caminhos, ou os dois destinos, tanto um como o outro e outro, cairia bem como o título desse texto. E o cerne do meu sermão é desafiar os irmãos a que sejamos pessoas bem-aventuradas dentro das características que o texto nos proporcionará. Antes de falar mais do texto, eu quero tentar situá-lo. Primeiro, uma palavra sobre o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro incrível. Primeiro, por causa da sua identificação conosco, ou da nossa identificação com eles. As experiências do salmista, as reclamações do salmista, os lamentos, mas os regozijos, as festas dos salmistas, muitas vezes se identificam conosco como igreja. É interessante que Paulo falou dos cânticos, dos salmos, dos hilos espirituais cantados dentro da igreja de Éfeso, ou das igrejas no mundo ao qual Paulo pregou. Então, esse livro incrível, nós não sabemos quando exatamente ele foi montado, do jeito que está canonicamente falando. E nós sabemos também que há uma pequena diferença entre o número de salmos constantes no cano, como nós temos aqui, e na septuaginta e nos escritos de Gurã, por exemplo. Um a diferença para mais, outro a diferença para menos. O fato é que Deus usou alguém. Alguns sugerem éstras ali no pós-exílio, mas muitos colocam éstras em muitas funções, como o autor de crônicas, por exemplo, como o autor de... o escritor de Esdras Neemias, o editor do livro de Salmos, mas a gente não sabe realmente quem foi que editou esse livro. Além do mais, nós não sabemos quem organizou da forma como ele está organizado. porque se vocês forem passar por esse livro, vocês verão algumas bíblias, por exemplo, a que eu tenho aqui, logo em cima do Salmo 1, ela diz livro 1, e vai do capítulo 1 ao 41. Isso quer dizer que do 42 até outro determinado capítulo vai o livro 2. E vai o livro 3, o livro 4 e o livro 5. Alguns sugerem que esta divisão equipara a Torá. O livro de Gênesis, o livro de Êxodo, de Levítico, de Números e de Deuteronomio. Eu não sei se nós podemos bater o martelo e dizer é assim mesmo, mas o fato é que cada capítulo que inicia um livro, ele tem de alguma forma uma relação com o livro da Torá. E se é assim, a pessoa que trabalhou com esse inário, o inário dos israelitas, alguns desses hinos eram hinos cantados no pós-exílio, outros eram bem pré-exílicos, como os cânticos de Davi, a pessoa que trabalhou no texto, ela o organizou de uma forma espetacular. Pensando na Torá. E fez isso de uma forma tal como nós vamos ver a relação existente no Salmo 1 com o livro de Gênesis. E os elementos que estão aqui que nos levam a considerar que o salmista, quando compôs este Salmo, ele tinha em mente o livro de Gênesis. Uma segunda coisa que eu quero mostrar, e aí eu quero falar da relação desse livro com Gênesis, é o seguinte, são algumas coisas. Em primeiro lugar, a árvore presente aqui. É claro que aqui nós temos uma figura de linguagem, ele é como a árvore. Você tem isso no versículo 3, ele é como a árvore, plantada junto a correntes de água. Isso quer dizer que existe um rio ali. A outra relação é o conceito de fruto. O homem bem-aventurado, ele produz fruto. E fruto para a vida. Isso nos faz recuar até o livro de Gênesis e principalmente no ambiente do contexto do Éden. Mas existe ainda um outro elemento aqui, que é o homem bem-aventurado o homem em contraste com os múltiplos ímpios, pecadores, escarnecedores. Enquanto que o homem está sozinho, os outros sempre aparecem no plural. O homem bem-aventurado, ele é no singular e definido. Bem-aventurado o homem. Então, provavelmente o autor, a sua mente cheia do livro de Gênesis ou particularmente da Torá, eu vou explicar essa palavra daqui a pouco, ela aparece duas vezes no versículo 2. a palavra Torá ou instrução, alguns a traduzem por lei, que não é, na realidade, o ideal da tradução por lei, mas foi traduzido assim por causa da palavra nomos, lei, que traduziu essa palavra para septuaginta. Então, vocês já viram eu citar duas vezes a septuaginta hoje, para indicar a grande influência dessa tradução do Novo Testamento. então, a tradução da palavra leia que melhora a instrução e eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco para os irmãos. Então, essa relação já está presente no livro de Gênesis. E você pode ir para o capítulo 8, por exemplo, você vai ver uma outra relação, que é o homem, para que dele te lê, fizeste um pouco menor do que Deus. Mas de glória e honra o coroaste está lá no capítulo 8. Então, essas relações com a Torá e aqui, por exemplo, com a instrução divina, provavelmente o salmista neste ponto ele passa para o livro de Êxodo e Deuteronômio, então, ele provavelmente ele refletiu demasiadamente na palavra divina que ele tinha em mãos. A palavra divina que ele tinha em mãos provavelmente os cinco livros da Torá. Mas como é típico nos salmos, eles também têm relação com o campo. Quer dizer, a pessoa que escreveu este salmo, ela era uma observadora muito pespicaz. Porque num ambiente onde as águas não são abundantes, como o nosso São Paulo, ou para mim que vim do Pará ao norte com excesso de água, ou mesmo quando eu morei no Ceará, eu vi lugares com fontes constantes, jorrando mesmo abundantemente, enchendo os rios daquele lugar pelo menos onde eu morava, outros lugares eram bastante áridos mesmo. Mas ele refletiu muito sobre uma árvore plantada junto à corrente de águas e ele especifica que essa árvore é uma árvore frutífera. Então ele tem o campo, o salmo 23, por exemplo, é tipicamente de alguém que conhecia demasiadamente a vida no campo. Uma segunda relação, mesmo que a relação maior seja, por exemplo, com o campo, a palha que o vento dispersa, o caminho, mas nós temos também uma relação com a cidade. Essa relação, negativamente falando, estará presente na terceira colocação, os ímpios, a roda dos escarnecedores e os irmãos vão entender por que eu faço essa relação com a cidade. Então, ao mesmo tempo, claro que não é uma cidade como a nossa, mas uma vila, um bairro pequeno, um vilarejo, ao mesmo tempo que o salmo tem a ver com o campo e provavelmente o plantio ao redor da cidade, ele tem também a ver com a própria cidade. E por último, a posição neste salmo abrindo o saltério, abrindo o livro de cânticos, orações, é bastante instrutivo. Por quê? Porque o salmo, o livro de salmos é o livro da adoração. E ele já começa dizendo, olha, se você vai se tornar, ou se você quer ser um adorador do Senhor, você precisa ter a sua mente cheia da palavra divina. Para que você seja um genuíno adorador. Que você compreenda a adoração. Então, esse elemento do salmo abrindo todo o saltério, quer dizer, o saltério canônico, para nós aqui, o livro de capítulo 1 a 150, este salmo está numa posição bastante estratégica. Isso quer dizer que a pessoa que pensou, ou vamos dizer, idealizou o livro de salmos, na estrutura que nós temos hoje, ela o fez com uma direção muito fina do Espírito Santo. Ela foi dirigida mesmo por ele, de tal forma que não pode haver dúvidas de que o indivíduo que está se aproximando da celebração, que indo às festas de Israel, pelo menos às três festas grandes, às festas anuais de Israel, indo para a celebração, ele deveria ter a Torá, a instrução divina como parte do seu pensamento, como parte da sua mente. Dito isso, eu quero então me aproximar um pouco melhor do texto, e à medida que eu for lendo os versículos, eu vou também expondo. então, há algumas características que eu pressuponho que o homem bem-aventurado apresenta neste salmo. E a primeira característica que eu coloco está no versículo 1. A primeira característica é que o homem bem-aventurado, ele vai tomar decisões negativas. Ele vai dizer não para determinadas decisões. O texto diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores não se detém, e na assembleia dos escarnecedores não se assenta. Note que o texto ele inicia com a palavra bem-aventurado. É característico da Bíblia de modo geral, mas pensando mais na Bíblia do Antigo Testamento, as primeiras palavras de uma frase que o autor quer enfatizar. E de modo geral, o autor começa a frase com o verbo, por exemplo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A ênfase está no verbo criar ou no princípio. No caso aqui, ele não começa com o verbo, aliás, a frase nem tem verbo. A oração em pauta, ela tem um bem-aventurado o homem. e aí o tradutor teve que trazer sentido para nós acrescentar um verbo, bem-aventurado é o homem. Então, o homem bem-aventurado, essa questão da bem-aventurança, é um termo recorrente nos salmos. Para vocês terem uma noção, há cerca de 26 vezes esse termo ocorre ao longo dos 150 salmos. salmos. Então, não é uma palavra sem sentido. Além do mais, a própria natureza do salmo, em que ele pertence ao grupo de salmos de sabedoria, que podem ser incluídos aqui, por exemplo, o salmo 19, o salmo 119, o salmo 90 de Moisés, pode ser incluído no salmo de sabedoria, sabedoria, aquela habilidade dada pelo Espírito de tal forma que eu coloque em funcionamento o meu discernimento, o meu entendimento para a vida e eu tome decisões acertadas na vida por causa desse entendimento que eu teria adquirido por meio da palavra. Isso é sabedoria. Enquanto que entendimento, discernimento tem a ver com o funcionamento mental, a sabedoria tem a ver com a minha mente sim, mas com a prática daquilo que eu tenho aprendido. E para o hebreu, para o israelita, o sábio era quem que demonstrava na vida sabedoria. Não era o sujeito esperto, o sujeito hábil, apenas mentalmente, era aquele que de fato tomava decisões corretas na sua vida. De tal forma que ele, apesar das decisões corretas, mesmo sofrendo, ele se mantinha leal porque entendia que aquela decisão tinha o apoio do Senhor. Então o Salmo começa com a palavra bem-aventurança, que é uma das características daqueles que pertencem a Deus. Portanto, é o homem bem-aventurado. Esse homem bem-aventurado, ele toma decisões negativas. E a primeira decisão negativa está logo em seguida. Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ao que parece, e isso faz parte da poesia hebraica, nós temos um verso que parece caminhar para uma hecatombe, para uma explosão. Então, o salmista começa dizendo que o homem bem-aventurado, ele toma a decisão de não andar no conselho dos ímpios. E o que é conselho? São as diretrizes básicas que fazem a vida do ímpio funcionar. Então, ao que parece, o homem bem-aventurado, esse homem que anda no conselho dos ímpios, ele toma a decisão de dirigir a sua vida a partir das decisões, das orientações que o ímpio toma. Então, o ímpio vai tomar decisões cujo suporte não é a palavra do Senhor. Vocês já perceberam que o versículo 2 vai dizer que, pelo contrário, o homem bem-aventurado, ele toma decisões positivas, que vão influenciar a sua vida, que vão caracterizar a sua vida. Portanto, o andar no conselho dos ímpios e a palavra ímpio também aqui, ela salienta aquela natureza perversa que todos nós carregamos, mas que a mantemos sob controle do Espírito e a palavra. aflora. Então, nós não fazemos as decisões que a nossa natureza, o nosso velho homem, quer tomar. Nós decidimos aquilo que nós queremos decidir de acordo com a palavra de Deus. O ímpio não, é aquele cuja natureza perversa aflora. Mas o interessante é que a palavra conselho é também usada no livro de provérbios. isso quer dizer que a mesma palavra pode ser usada para um lado ou para o outro. Então, assim como a Torá traz instruções e determinações e, portanto, diretrizes para a vida, os ímpios também fazem o mesmo. Mas o homem bem-aventurado observa isso e diz, não, esse não é o caminho que eu vou seguir. em seguida, ele toma uma outra decisão. Ele diz que ele não vai se deter no caminho dos pecadores. Então, percebam aqui que a pessoa que faz isso, ela avançou um pouco, para não dizer muito. Ela, primeiramente, ela vai andando nas diretrizes da pessoa. Até eu prometo que isso se torna um vício, um hábito, uma rotina dela, então ela se detém. Ela se mantém naquele caminho. É como se, a partir desse momento, ela não pudesse mais retornar. Ela está tão enviesada, tão transtornada pelos conselhos, o conselho dos ímpios já penetrou tanto na mente dela, na vida dela, que ela tem um novo estilo de vida. É que ela diz, caminho. E isso nos retorna, nos faz retornar aquilo que eu mencionei no início. em que o Salmo é de alguém que conhecia o campo. Porque nós temos a palavra caminho, aqui ela vai aparecer de novo no Salmo, lá no final do texto. Quando o texto diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mais o caminho dos ímpios perecerá. o que é caminho dos pecadores? Pecadores tem a ver com aqueles que erram o alvo estabelecido pela palavra. O que é o caminho dos pecadores? É um estilo de vida. Um estilo de vida que leva em consideração as diretrizes estabelecidas pelo homem ímpio, por aqueles que se habituaram a errar o alvo da palavra, os pecadores salientados aqui. Mas em seguida ele percebe que essa decisão leva a algo um pouco maior. Então ele inicialmente começou seguindo os conselhos, esses conselhos enraizaram-se nele, se enraizaram nele, então ele se mantém no caminho dos pecadores, mas agora ele chega a uma posição elevada nesse ambiente. Ele se assenta a roda dos escarnecedores. E aqui está o elemento que eu mencionei para vocês de cidade. No mundo antigo, particularmente no mundo de Israel, a cidade, a porta da cidade, o portão da cidade, era o lugar onde se tomavam decisões judiciais. Os irmãos estão se lembrando de Boaz e aquele não nomeado homem que tinha direitos de resgatar Ruth. Parece que Boaz já era uma pessoa de determinada idade e ele está sentado com os juízes da cidade. E aí passa esse sujeito que a escritura não revela o seu nome e ele diz ó fulano vem cá precisamos tomar uma decisão juntos aqui. E aí os juízes ouvem o trato entre eles e aí o acordo é fechado assinado o documento do modo daquele ambiente e aí a propriedade de Noemi e de Ruth passam para Boaz e aí ele assume também a sua responsabilidade com a Ruth. Então as decisões judiciais eram feitas na porta da cidade. Era eu me lembro de um TCC de um colega meu lá da Universidade Metodista que ele escreveu um TCC sobre a justiça no portão. Tratando desses elementos em que o portão era extremamente importante na cidade era o lugar onde os juízes se assentavam. Uma segunda pessoa que estava na porta da cidade e que mais tarde ela é criticada por ser um juiz que quer mudar a nossa vida aqui é Ló. Os irmãos se lembram que quando os anjos chegam na cidade de Sodoma e Gomorra eles encontram Ló no portão da cidade. E provavelmente Ló já chegou naquela posição de se tornar uma pessoa influente na cidade pela sua riqueza pelo seu poder econômico e se assumiu uma posição de juiz ali. Então o que que nós vemos aqui nesse indivíduo esse homem que se assenta a roda dos escarnecedores indica uma participação numa assembleia numa reunião. É interessante que nós percebemos isso notando o texto ele está agora assentado. Ele não meramente está andando nas diretrizes não meramente ele fixou-se nesta rotina de perversidade mas ele já chegou num nível de liderança. Ele já é capaz de tomar decisões ímpias de aprovar decisões ímpias de fazer com que essas decisões se tornassem definitivas para o seu grupo de ímpios. Então houve um progresso e aqui eu queria fazer um paralelo assim como o homem bem-aventurado amadurece com a palavra o homem ímpio ele amadurece ele cresce na impiedade ao ponto dele se tornar uma liderança no meio dos ímpios é interessante que a palavra escarnecedor ela aponta para indivíduos que são arrogantes que são amantes dos conflitos são os indivíduos que rejeitam qualquer tipo de correção não há correção para eles por isso que são os indivíduos chamados de escarnecedores zombadores e ao assentar-se dessa assembleia nessa reunião nessa roda e aqui eu quero destacar um ponto para vocês que quando os juízes estavam assentados eles em pé estava o público o público não sentava porque sentava era o juízo então isso quer dizer que tem um público aqui ao redor uma plateia uma plateia que está observando essa roda de escarnecedores esse assento de escarnecedores esse momento em que eles estão tomando decisões de como escarnecer ainda mais e rejeitar definitivamente a palavra divina portanto o progresso aconteceu chegou neste ponto que eu diria que de não reversão já aconteceu no primeiro item quando ele estabelece o estilo de vida de acordo com os pecadores portanto ele já tomou um passo adiante de que parece que não tem mais retorno mas aqui não aqui ele é um membro integrante da assembleia esse indivíduo prosperou na perversidade na impiedade ele se afastou completamente de Deus agora ele toma decisões portanto tomar parte nesse assento mostra a decisão de seguir lá o homem bem-aventurado ele vai observar isso e disse não então ele percebe que essas decisões ele precisa tomar decisões negativas e a implicação disso irmãos é que nós precisamos atentar quanto aos não que nós precisamos tomar pra nós não sermos influenciados pelo ambiente que nos cerca o que que nós podemos fazer para nos manter firmes nos caminhos do Senhor o homem já vai responder em certo sentido isso no versículo seguinte a maneira como eu faço isso eu preciso tomar a decisão de refletir ou meditar na palavra divina então antes de passar para a segunda decisão do homem bem-aventurado prestemos atenção que ele precisou dizer não ou seja as negativas precisam ser ditas e tomadas para que ele consiga se manter no caminho do Senhor ele permanecer como um homem bem-aventurado então em primeiro lugar o homem bem-aventurado é caracterizado por uma decisão negativa não andar no caminho dos pecadores não se assentar na hora dos escanecedores não seguir os conselhos dos pecadores mas ele também irmãos ele toma decisões positivas e eu me lembro de um conselheiro de um mestre na área de aconselhamento bíblico ele falava sempre do revestir-se não do despir-se e do revestir-se ele estava usando Paulo obviamente Paulo fala do despir-se e do revestir-se isso quer dizer meus irmãos que para eu me despir de algo como esse homem está fazendo e ele se manter despido disso ele precisa se revestir de algo se os irmãos estão lembrados daquela parábola de Jesus em que um homem teve o demônio expulso mas ele não colocou nada no lugar então o texto diz que o demônio o espírito mal foi para lá e para cá para lá e para cá e voltou com outros sete espíritos piores do que ele porque a casa estava vazia isso quer dizer que em lugar de um ele passou a ter oito um mais sete então o que nós observamos aqui meus irmãos é a necessidade de que não é meramente dizer não é também o que eu vou dizer sim não é meramente dizer que eu não vou colocar isso mas o que eu vou colocar no lugar e esse homem acertou ele tomou a decisão positiva de colocar o seu deleite na instrução na Torá do Senhor e é isso que diz o versículo 2 quer dizer onde está o prazer dele antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite agora vamos ver esse ponto aqui primeiro a decisão dele de fazer um contraste aqui ele olha para essa situação ele olha para essa outra e diz onde que eu vou colocar o meu prazer onde que eu vou me apegar porque a palavra prazer ela tem exatamente esse conceito de um apego é como se o autor estivesse falando de algo de uma aderência de algo que cola vamos voltar um pouquinho para o versículo 1 nós vimos que o exercício desse indivíduo primeiro seguindo o conselho depois se fixando no caminho depois já tomando liderança na roda dos escanecedores é o que apegou ao coração dele é o que faz parte da sua mente a sua mente digamos que está hermeticamente fechada a qualquer mudança externa e o homem sabe o homem bem-aventurado ele percebe isso lembre-se que o livro de provérbios os livros de sabedoria no antigo testamento eles basicamente são livros capturados pela observação então ele observa como funciona o mundo criado nós estamos estudando aqui o lado negativo da criação através do livro de Eclesiastes Eclesiastes e Jó parecem ser aquelas coisas que nos desafiam como eu posso ser feliz quando as coisas parecem dar tudo errado aqui no livro de Salmos e no livro de provérbios ele tem um outro contraponto eu posso ser feliz e as coisas darem certo se eu tomar as decisões corretas então o homem não bem-aventurado do versículo 1 ele já aderiu mas aqui o autor fala de algo que adere ao seu coração o coração a mente do texto ele diz que o seu prazer ou deleite ou a firme aderência note que o que ele está fazendo aqui é contrastando com o indivíduo ou indivíduos que ele falou antes ele fala dessa firme aderência é aquilo no qual este homem coloca onde este homem coloca a sua energia é o que que ele quer que esteja fixado na sua mente é o que ele quer que esteja solidificado na sua mente então o que ele faz ele diz eu quero que a instrução de Javel ou do Senhor esteja isso diz respeito a instrução divina a palavra Torá ela não é uma lei criada por comportamentos humanos porque o povo de Israel nós podemos dizer que em toda a história da humanidade e depois a igreja mas aí não é uma nação a igreja no sentido de como Israel é o povo de Israel é o único povo em que a cultura de Israel foi de cima para baixo aquela assembleia aquela reunião no monte Sinai ouvindo a palavra do Senhor enquanto o monte fomegava e tremia e tudo ao redor tremia eles estavam ouvindo a viva palavra do Senhor falando para Moisés e para eles também isso era Torá de Javel então a Torá ela é uma instrução para um estilo de vida diferente por isso que a tradução lei não é não é não é o ideal ela não é uma melhor tradução quando eu estou na sala de aula eu procuro frisar isso para os meus alunos gente traduza isso por instrução por quê? porque não é lei é um estilo de vida é algo que você tem prazer e era assim que Israel devia ver quando este homem olhou para esses rolos o pentateuco que eram cinco rolos penta cinco rolos os cinco rolos da Torá ele tinha o prazer e ele podia desenrolar cada um desses rolos e refletir nisso para quê? para que a sua mente aderisse a isso ele quer ser transformado por essa palavra ele quer que a sua vida seja maldada por essa palavra lembre-se que ele é o homem em contraste com o primeiro homem que resolveu tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e portanto não aderir a instrução a orientação que o senhor lhe dera de não comer daquele fruto mas comer de todos os frutos de todas as árvores incluindo a árvore da vida então aqui nós observamos que esse homem ele toma uma decisão positiva o que eu vou colocar no lugar eu estou me despindo desse estilo de vida mas qual é o estilo de vida com quem eu devo me revestir eu estou tirando algo mas o que eu coloco no lugar e isso aqui nos atrai a atenção para o fato de que nós devemos atentar o que eu coloco na minha mente quando eu tiro algo de lá qual é a instrução que eu coloco quando eu tiro outra instrução que não é boa ou que não é tão boa assim então em lugar dele deter-se no caminho dos pecadores ele vai se deter na meditação da palavra do senhor em lugar dele assentar-se na roda dos escarnecedores ele vai se envolver com a aplicação do conhecimento da palavra a sua vida e como ele fará isso ele vai falar o texto diz que ele vai meditar e a palavra meditação ela tem algumas características aqui ela tem a ideia de uma reflexão quieta não é algo como aqui por exemplo não é uma meditação como essa é aquele momento no canto da sua casa no canto do seu quarto ou até no volante do seu carro não sei em que você começa a refletir sua palavra é uma palavra também que fala do resmungar e essa ideia do balbuciar a palavra de Deus é uma palavra também do campo porque ela tem a ver com o boi o boi ele tem o hábito de ruminar o que ele come então é isso que é que o salmista que escreveu o salmo número 1 ele observou isso então ele diz olha eu preciso fazer com que a palavra entra e saia entra e saia de tal forma que ela se torne uma alimentação para mim com regularidade aí ele usou a expressão o tradutor usou a palavra meditar ou seja é aquele momento em que o estudo a reflexão profunda isso envolve também como aquele grunir do pombo que em uma cidade como a nossa que de vez em quando o homem encontrando um pombo seja em bando seja sozinho e as vezes ele fica aquele grunhido dele essa é a ideia que ele tem aqui o refletir a palavra do senhor o estudo das escrituras precisa atingir a cozinha o quintal a sua vida em seus mais distintos aspectos eu estava na sala de aula esse semestre e um aluno perguntou como ele aplica o temor do senhor essa não é uma pergunta tão simples mas há alguns anos eu li um livro sobre liderança que mudou minha perspectiva e eu vou dizer para os irmãos por que eu confesso que eu não lembro o nome do livro achei para levar para os alunos na sala de aula não é um livro publicado mas e aí esse autor me mudou minha perspectiva porque ele faz um contraste entre colocar Deus em primeiro lugar em segundo lugar família em terceiro lugar a igreja e assim por diante ou seja seguir os números mas ele apresentou uma outra proposta ele mencionou não em primeiro segundo terceiro lugar porque isso é muito incoerente ele mencionou colocando Deus no centro enquanto eu avalio todos os outros relacionamentos a partir deste centro então como é que Deus vê as minhas amizades qual é a palavra divina para o meu trabalho como eu deveria me apropriar da instrução divina para o trabalho e eu pudesse ver o meu trabalho da perspectiva dele como é que eu posso ver a igreja a partir da perspectiva divina como eu posso ver o meu relacionamento com a minha esposa ou com meus filhos ou com a minha nora ou com a minha família a partir das escrituras o que a escritura diz sobre isso o que a escritura diz sobre folga sobre lazer sobre descanso e como eu posso usufruir dessas coisas boas mas com uma outra perspectiva então quando você leva a palavra para usar esse sentido de meditar de refletir você não está meramente pensando nos aspectos religiosos porque o sábio não estava pensando só nisso o sábio do antigo testamento ele não estava pensando não, eu vou ao culto e tudo bem obrigado pelo contrário ele estava pensando eu vou ao culto mas depois eu volto para o meu campo para a minha fazenda e não era a minha fazenda eu tenho funcionários ou escravos na época eu tenho também boi eu tenho gado eu tenho ovelha eu tenho tudo isso eu preciso lidar para demonstrar minha sabedoria no trato com isso porque o livro de provérbios lida com tudo isso inclusive com o fato de como eu trato os meus animais isso quer dizer meus irmãos que o sábio ele estava avaliando a sua vida para saber como ele desempenhava essa vida no temor do senhor e temor do senhor não é um mero medo mas um estilo de vida alicerçado na palavra então o que o homem bem-aventurado está fazendo aqui é uma mudança de estilo de vida não é um estilo de vida como aquele que ele já narrou no versículo 1 é um estilo de vida que leva em consideração a palavra mas a palavra que tem Deus no centro é a palavra que agora vai germinar para os diferentes relacionamentos da minha vida não é apenas colocar Deus em primeiro e segundo lugar quando você passa pelo menos oito horas no trabalho e mais duas ou quatro indo para lá indo para cá é ter um sentido da palavra que me anima a mesmo com esse desgaste físico a celebrar o Senhor com isso e aí o meu trabalho e qualquer trabalhador que sabe que nossos trabalhos são desgastantes o seu trabalho o meu trabalho ganha uma nova coloração ganha um sentido ganha um sentido porque ele passa a ter Deus no centro ele não é meramente o meio da minha sobrevivência ele passa a ser também o meio da minha celebração ele não é o meio pelo qual eu tiro os recursos para ajudar a igreja ele é o meio pelo qual eu celebro o Senhor no dia a dia da minha vida então ele adquire uma nova coloração isso que era o homem bem-aventurado porque que ele meditava diariamente ou constantemente ele meditava diariamente ou constantemente porque ele queria que a sua vida estivesse no centro a tora a instrução divina aquela recebida das mãos do Senhor das mãos do Senhor por meio de Moisés era essa a palavra então ele trazia essa instrução para a sua meditação para a sua reflexão então vamos notar algumas coisas o homem bem-aventurado é aquele que toma decisões se você quer dizer um homem uma mulher bem-aventurada ou bem-aventurada você também tem que tomar decisões decisões negativas e decisões positivas e você em terceiro lugar vai experimentar uma avaliação é isso que o texto vai dizer porque tanto o homem bem-aventurado do versículo 1 e 2 quanto os ímpios do versículo 1 experimentarão um tipo de avaliação Jesus já mencionou isso pelo menos uns mil anos depois Jesus mencionou isso no final do sermão do monte os dois construtores e as duas casas apenas uma casa vai permanecer quando a tempestade vier a abalar as duas casas foram construídas e as provações da tempestade é a mesma mas apenas uma permanece em pé a casa construída com sabedoria então o que esse homem está dizendo aqui é que os dois vão ser avaliados e a primeira avaliação vem para o justo ele diz o seguinte ele é versículo 3 como árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido já mencionei para vocês a relação disso com água corrente com o livro de Gênesis há duas pessoas sendo avaliadas aqui a primeira é aquela que decidiu aderir para usar a tradução do texto que eu dei aqui aderir firmemente a Torá a instrução do Senhor a outra é aquele que tomou o caminho da Assembleia dos Escarecedores então os dois estão sendo avaliados a primeira avaliação é aquela de quem põe as escrituras no caso aqui a Torá como diretriz para a sua vida então lembre-se da figura dada pelo autor o centro da vida dele vai ser a palavra então ele vai olhar o trabalho ele vai olhar o relacionamento com a sua esposa com seus filhos e com seu marido ele vai olhar o seu trabalho vai olhar a Assembleia o culto a celebração vai levar em consideração a natureza e tudo mais da perspectiva do Senhor os ímpios não são assim mas os dois serão um dia avaliados ele diz o homem bem-aventurado é como ele está dizendo que o homem bem-aventurado de alguma forma ele prosperará o autor compara a vida do homem bem-aventurado a uma árvore num ambiente sem muitas águas como era o ambiente de Israel isso faz todo sentido então é aquela árvore que está ali a margem do Rio Jordão ou a margem do Mar da Galileia ou a margem do canal que vinha lá do Monte Hermon que quando derretia o gelo vinha aqui para baixo ele olha para essa árvore e diz oxe, essa árvore é frutífera mas imagina só esse homem andando pelo deserto e o que ele vai encontrar? pequenos arbustos secos como aquele que pegou fogo nos dias de Moisés mesmo que ele não tivesse sido consumido pelo fogo não havia fumaça ali não havia combustão porque a presença do Senhor preservou aquele arbusto então o texto está dizendo que ele é como aquela árvore plantada junto à corrente de águas o autor compara a vida do homem bem-aventurado a uma árvore que tem o amplo suprimento de água ela não sente falta de água isso envolve as raízes dessa árvore ela produz frutos em abundância e quando o fazendeiro se aproxima dela ele fica feliz com aquela árvore ele poda a árvore ele limpa as suas raízes para que ela continue dando frutos anualmente essa figura sugere para nós que o homem bem-aventurado é uma fonte de suprimento contínuo que o torna próspero então vamos voltar para os contrastes dos versículos 1 e 2 os ímpios do versículo 1 também suprem as pessoas eles já eles dão diretrizes para as pessoas eles têm conselhos para as pessoas mas o contraste está que o homem bem-aventurado também ele supra as pessoas ele supra as pessoas não com a aridez do engano da impiedade ele supra as pessoas com o frescor de uma vida que é como um rio que a água não se torna parada não é uma água parada é uma fonte é algo que ele frutifica porque tem água e abundante água que é trocada continuamente é assim que são os rios os rios tem água corrente elas sempre estão correndo para um destino no caso o mar então o texto aqui salienta para nós que o homem bem-aventurado ele produz frutos e que o homem bem-aventurado é aquele que tem um suprimento contínuo tem uma palavra tem algo que ele produz que dá vida nos outros ou o fruto que ele produz ele supra a vida do próprio isso aqui é fantástico porque isso fala para nós a vida deve gerar vida a palavra em mim e em você ela não tem o mero de estegar em mim e ficar como a água estagnada o homem bem-aventurado é aquele que produz em direção ao próximo e isso é o grande desafio aqui do sábio o sábio não era alguém que aprendia sabedoria e ficava com isso não a ponto de a sabedoria no livro de provérbios ser como aquela pessoa que sai gritando na rua ó pessoal venho para cá venho para cá eu tenho sabedoria ou você aí vem para cá ou você aí vem para cá não vai para lá vem para cá a minha casa vai e assim por diante em outras palavras meus irmãos o homem bem-aventurado é aquele que produz frutos em direção ao próximo ele é habitado pela Torá e essa lei nele ela faz com que essa instrução nele faz com que ele produza frutos em direção ao próximo é uma árvore que crescerá com o necessário para chegar a maturidade nós já vimos que o ímpio também chega a um nível de maturação porque ele chega a roda dos escarnecedores é uma árvore que produzirá frutos vistosos portanto apetitosos as pessoas quererão estar perto dela porque ela tem sombra e ela tem comida é uma árvore que recebe nutrientes necessários para o seu crescimento as suas raízes enraizadas na terra e usufruindo ali elas elas têm todo o necessário e por último ela é uma árvore que tem raízes escondidas sob a terra mas é uma árvore nutrida pela água fresca agora note bem essa é a forma como o justo é avaliado o homem bem-aventurado ele é vistoso mas e o ímpio versículo seguinte os ímpios não são assim quer dizer ao contrário não são assim e isso é algo interessante porque no texto essa palavra já apareceu essa palavra de contraste já apareceu ela apareceu no versículo 2 antes o seu prazer está na lei do senhor quer dizer ao contrário de ter um prazer naquilo que os ímpios têm prazer eu tenho prazer na lei do senhor agora ele usa de novo essa palavra isso é comum na poesia hebraica essas repetições porque que são importantes essas repetições porque ele está salientando algo ele está dando está dando as ênfases que ele quis dar no texto então ele diz aqui os ímpios não são assim antes ao contrário disso os ímpios não seguem essa diretriz ele diz são como a palha que o vento dispersa se lembram a figura do campo o salmista tirando a sua poesia da sua observação do campo aqui ele diz que a avaliação está feita em relação a instrução enquanto a instrução do senhor causa a vida em você ela causa alegria em você enquanto que a instrução do senhor te projeta em direção ao próximo e está falando que a tua vida impacte a vida do próximo o ímpio ele seca porque o ímpio ele não quer que você também prospere que você também tenha ânimo na palavra que você também tenha crescimento na palavra meus irmãos não sei se a ilustração vale ou não mas quando eu uma coisa quando eu estudei a bíblia até hoje eu estudo bíblia eu dou graças a Deus que tanto na metodista quanto na USP os meus graus de mestrado doutorado foram nas escrituras eu estudei eu ter o nome nos dois lugares e o meu sonho não era sabe eu vou ganhar dinheiro com isso com grau eu nunca quis isso pra mim correto eu queria aprender mais de escritura pra saber como eu ensiná-la melhor e eu não estou dizendo que eu sei eu aprecio muito o estilo dos pastores aqui particularmente o pastor Marcos mas quem não admira o pastor Marcos aqui né correto então o estilo dele a maneira eu gosto de sentar aí na verdade eu queria que ele estivesse aqui porque eu estaria aprendendo ali certo mas hoje eu tenho que substituir os cinco todos eles estão de descanso hoje à noite então eu fui estudar isso porque eu queria que os meus alunos as pessoas com quem eu conversasse pudesse ser impactado pela palavra então o homem bem-aventurado ele quer isso o ímpio não quer isso por isso que ele é como a palha que o vento dispersa percebe a linguagem do campo a figura envolvida aqui era do espaço às vezes novamente na palestina isso era no teto da casa os tetos das casas na palestina eram planos porque não tinha espaço então eles jogavam os grãos ali para pegar o sol e aí quando eles secavam eles passavam como se fosse um tipo de vassoura um tipo de madeira de cima para soltar a casca soltar a pele como um amendoim que você passa na mão solta aquela casquinha e depois ele jogava para cima caiu o grão mas a palha ia embora ele disse que o ímpio quando avaliado ele não tem vida ele seca porque ele vive em função de você ele suga você ele quer tirar a sua vitalidade para nutrir a dele mas ele o sábio vai perceber isso e vai tomar uma outra opção você percebe que enquanto o sábio o justo o bem-aventurado é alguém que produz vida porque ele é uma árvore plantada com a corrente de águas o ímpio seca ele não tem algo que oferecer para você porque na hora H ele é como a palha que o vento dispersa então no fim das contas quando os dois forem avaliados apenas um permanecerá inabalável por causa das suas raízes profundas numa fonte que sempre está trocando a água numa corrente de águas por último meus irmãos vamos relembrar o que eu já falei aqui para vocês então eu já falei que o homem bem-aventurado ele toma decisões negativas ele toma decisões positivas ele é avaliado e quando avaliado ele passa no teste o ímpio não mas ele passa no teste mas finalmente o homem bem-aventurado ele será estabelecido ou firmado definitivamente olha o que diz os textos versículo 5 por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos pois o senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá o que esse texto quer nos dizer na avaliação final final quem é que fica aquele que traçou a sua vida o curso de sua vida tendo como base diretriz orientação a Torá do senhor essa é a observação do sábio ele sabe que às vezes acontece aquilo que aconteceu com João e que acontece com aquilo do autor de Eclesiastes às vezes parece que o justo sofre mais do que o ímpio às vezes parece que o justo tem a penalidade do ímpio e o ímpio tem as as benécias as bênçãos dos justos mas aqui o autor dizendo não é bem assim isso nós podemos aprender com Jó e nós podemos também aprender com o livro de Eclesiastes que não chegou ao fim na sua exposição o pastor Isaac mas ele vai dizer olha uma coisa resta teme a Deus e guarde os seus mandamentos porque isso é dever de todo homem aqui o ímpio o autor olha para o ímpio e diz olha quem é que fica o ímpio não prevalecerá diante de Deus o texto diz que os perversos não prevalecerão no juízo no momento em que ele for avaliado o que ele é ele é a palha como o vento despeça ele não tem vida eu que morei no estado mas nós também aqui quantas vezes eu passo em frente à escola e tem a palha das árvores que elas ficam trocando e você anda naquilo as zeladoras da escola saem à rua e ficam juntando ali vaiendo para manter a calçada para os alunos não caírem e os pedestres também como eu mas o texto diz aqui que os ímpios eles não prevalecerão no juízo porque eles não terão a vida há um provérbio 14 e 12 que ele diz a caminho que o homem parece direito mas o fim dele dá-se a em caminho de morte parece direito para o ímpio esse caminho de ser escarnecedor de ser pecador de ser ímpio de ter diretrizes para os seus discípulos de chegar numa posição elevada dentro desse ambiente de maldade mas na hora H todo esse poder se esvai ele não vai prevalecer no juízo ele não vai prevalecer na congregação dos justos e por que que ele não tem lugar na congregação dos justos porque os justos se alimentam de algo que eles não gostam de se alimentar o justo se alimenta da Torah mas o ímpio rejeita a Torah ele não é ele não é um sujeito que que diz que Deus não existe mas ele é um sujeito que diz que ele não quer Deus ele não quer a instrução divina o salmo fala de alguns que chegam nesse ponto não há Deus e Deus ri há dois ou três lugares nos salmos que Deus dá uma boa gargalhada e duas delas salvo engano diz que o ímpio diz não há Deus aí Deus ri imagina só Deus rindo quando o ímpio diz que ele não existe para boa parte de nós já ficamos abalados com isso como pode como é que eu faço para ele crer em Deus o próprio Deus ri da conversa tola do ímpio aqui está o ímpio chegando diante do juízo e não tem o julgamento histórico ou o julgamento da própria história Deus removendo de tempos em tempos os ímpios mas por que isso acontece? porque só um caminho Deus conhece e qual é o caminho que Deus conhece? ele diz aqui que o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá e eu quero que vocês atentem bem para a palavra a palavra que está no texto quando ele diz o Senhor conhece ele está usando uma forma verbal chamada participio que de modo geral demonstração contínua então o que o texto está dizendo é que Deus está conhecendo o caminho dos ímpios e a palavra conhecer na Bíblia hebraica pelo menos a que é empregada aqui é uma palavra de contato de experiência para vocês terem uma noção ela ocorre em dois textos ocorre em vários textos mas eu quero citar dois aqui de Gênesis quando diz que Adão conheceu a sua mulher mesma palavra que está aqui mesmo velho um contato de intimidade o relacionamento íntimo marido e mulher nas escrituras do antigo testamento normalmente por esse verbo o verbo conhecer que é muito usado na sabedoria mas ele também aparece vocês se lembram no capítulo 22 do livro de Gênesis quando no final da aprovação de Abraão ele diz agora sei que temes ao Senhor porque não me negaste teu filho teu único filho eu sei que tem muitas maneiras de nós explicarmos esse texto mas a mais provável é que Deus agora tem uma nova experiência com Abraão um conhecimento que ele adquiriu nessa vivência com Abraão um homem absolutamente comprometido que chega a abrir mão do seu próprio filho para cultuar o Senhor aqui nós temos a mesma coisa Deus está conhecendo o caminho dos livros e por que ele conhece? porque ele vivencia esse caminho faz parte do tracejado divino para a vida dele então ele está com esse com esse homem você se lembra o que diz o livro de Mateus lá no final esse que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos então Jesus vivencia o meu caminhar porque ele está comigo e eu estou nele então quando eu ando neste mundo Jesus anda neste mundo por meu intermédio por seu intermédio porque essa é a unidade espiritual entre eu e ele eu sou o corpo de Cristo e o seu corpo sou eu é você é a igreja então e se andar juntos de uma forma espiritual e incompreensível para nós eu não tenho de fato como explicar como funciona isso assim como você não sabe como explicar como você se tornou uma só carne com a sua esposa é isso que está dizendo o texto Deus conhece o caminho dos justos é como se Deus andasse ao lado dos justos é como se Deus tivesse dado um mapa para o justo e disse você anda por aqui eu vou andar com você enquanto você seguir firme eu vou estar com você eu vou estar vivenciando tuas experiências como aquela que Jesus vivenciou com Saulo Saulo, Saulo por que me persegues? mas as pessoas que estavam apanhando sendo arrastadas por Saulo levadas para a prisão por Saulo eram os irmãos de Jerusalém mas essa unidade entre Cristo e a igreja é tão grande que ele chega para Paulo, Saulo Saulo, você está me perseguindo então aqui você tem essa comunhão interativa habitual relacional entre Deus e o justo porque ele tem um caminho traçado pela Torá então ele segue firme mas o caminho dos ímpios e aí eu pistolei para vocês que eu queria falar dos dois verbos ele perecerá nota a diferença aqui não sei se vocês vão capturar está certo? mas enquanto que o caminho dos justos Deus está conhecendo habitualmente ele está lá emergido o caminho dos ímpios ele parece o caminho correto mas ele vai perecer em algum ponto nessa trajetória entre este começo e aquele fim em algum momento ele vai ser abalado pela sua própria destruição o caminho dele não vai dar certo ele parece correto provérbios 14 e 12 parece o caminho que ele parece direito mas o fim dele não vai dar vida não vai produzir vida mas o caminho dos justos é aquele caminho que vai terminar no ponto em que Deus vai levá-lo é porque a companhia nessa trajetória é o seu próprio senhor então os dois no final das contas um vai ser estabelecido permanentemente porque Deus conhece o caminho dele conhece o tracejado feito para ele mas aquele caminho traçado pela mente corrompida dos ímpios dos escanecedores dos pecadores esse caminho ele vai perecer então ele parece dar tudo bem por enquanto mas no final ele vai perecer para fechar irmãos a nossa noite eu quero terminar com dois textos aliás um texto especificamente de João e vão comigo lá para o Evangelho de João capítulo 7 38 a 39 João 7 38 a 39 Jesus está conversando aqui os fariseus estão envolvidos aqui mas lá no final do versículo 37 38 e 39 ele diz que no último dia dessa festa Jesus levantou-se e exclamou João 7 37 38 39 se alguém tem sede venha a mim e beba quem crê em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva e isto disse ele ele disse com respeito ao espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o espírito é aquele até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia ainda sido glorificado o paralelo com o Salmo 1 com Ezequiel com Gênesis capítulo 1 e 2 com Apocalipse capítulo 21 e 22 essa presença do rio de água viva ou rio vivo é uma constante nas escrituras no Salmo 1 é a palavra que gera vida mas uma vida que vai ao alcance dos outros as pessoas perceberão que há vida no homem bem-aventurado aqui um novo elemento é acrescentado o espírito assim como a água sacia a sede e produz fruto como já vimos isso no Salmo 1 aqui diz o texto que o espírito satisfaz mas não somente satisfaz nada de Deus que nós recebemos ele fica estanque em nós ele fica numa cacimba numa cisterna em nós o que nós recebemos de Deus ele tem que jorrar por isso que ele diz que não somente satisfaz a pessoa a minha sede de Deus é satisfeita a sua sede de Deus é satisfeita mas o texto diz que o espírito capacita você a ter uma vida frutífera e aí duas palavras finais e aí nós vamos orar a primeira é óbvio para você meu irmão em Cristo avaliar a sua vida quanto aos seus frutos mas eu não estou me referindo a frutos de fazer algo mas de impactar pessoas de tocar na vida de pessoas é uma fonte a jorrar para a vida eterna você tem que ser projetado em direção às pessoas e pedir que Deus te ajude nisso a minha esposa enquanto viva era ela não perdia oportunidade ela estava na fila do posto de saúde ela estava na fila do banco ou em qualquer outro lugar ela ela tinha um jeito todo especial de introduzir o evangelho eu não sou tanto assim mas eu peço a Deus Senhor como eu posso ser bênção na vida das pessoas e eu estou maturando uma situação com um rapaz lá do emprego lá onde eu trabalho na faculdade como eu vou abordar aquele rapaz estou planejando e eu espero que até o final do ano eu consiga isso aquele folhetinho que quem escreveu foi pastor Marcos vai estar no bolso lá vai talvez você seja como ele mas você precisa ser se você tem o espírito do seu interior vai fluir rios de água viva interessante isso não uma surte não uma cisterna mas uma fonte continuamente renovada e para você que está aqui eu não sei se todos que estão aqui são crentes a única forma de você ser essa fonte a jorrar para a vida eterna ser um rio que jorra águas vivas é se você crer em Cristo como teu salvador e isso não é alternativa não são alternativa um, dois, três, quatro, cinco é a única opção que você tem vamos orar terminamos o culto e depois o nosso irmão tem a palavra pai a tua graça ela é impressionante pai como a tua palavra é ó Deus puxa o que eu vou dizer aqui além de louvar o senhor e agradecer por um texto como este tão rico com tantos ensinamentos que a gente não consegue exaurir não consegue explorar tudo o que ele pode nos dar e que seja assim pai santo com a palavra do senhor que cada irmão aqui seja desafiado a viver essa palavra a se alimentar dessa palavra e a deixar aquela jorre dele, dela em direção a outros abençoa-nos pai que esse ideal seja alcançado por cada um de nós abençoa também quando os nossos irmãos que estão naquele casamento voltarem para casa trazem e usem paz que eles cheguem aos seus lares sob a tua segurança quando nós saímos daqui para casa leva-nos em paz também pai e quanto as pessoas que estão aqui que eventualmente não conheçam Jesus que o senhor assim como o senhor abriu a nossa mente e nos fez habitar ser habitados pelo teu espírito nos levando a fé faz com eles da mesma forma pai que o senhor os abençoe em nome de Jesus amém que o senhor abençoe que o senhor abençoe que o senhor abençoe abençoe